Já está começando mais uma edição de direto do plenário, continuamos revendo as sustentações orais dos advogados na Ação Penal 470. Hoje a sessão plenária é da quinta-feira, dia 9 de agosto de 2012, primeira parte da sessão. Por favor, sentemos-nos. Com o número regimental, declaro aberta a 27ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passa a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária é realizada em 8 de agosto de 2012, presença do ministro Ayres Bitt, procurador-geral da Vigurgo, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoado o seguinte processo, a ação penal. Ouço o plenário sobre os termos em que lavrada a ata da sessão anterior. Declaro-a aprovada. Em regime de continuidade, apregou para julgamento a ação penal 470. As sustentações orais de hoje começam com o doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato, que falará em nome do sujeito passivo Henrique Pizzolato. Vossa Excelência, doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato. Tenho a palavra para a sua sustentação oral pelo tempo de até uma hora. Obrigado, Silêncio. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimo senhor ministro-revisor, senhoras e senhores ministros, ilustre procurador-geral da República. Falo aqui pelo meu cliente Henrique Pizzolato. Mas antes de iniciar propriamente dito a sua defesa, eu gostaria, peço permissão, senhor presidente, a fazer me render as homenagens à ministra Rosa Maria, a mais nova que se encontra nesta corte e de quem eu tenho muito grande e profunda admiração e respeito, não só pelo tempo de vossa excelência na magistratura de mais de 30 anos, mas porque vossa excelência, não só como mulher, mas com seu olhar aos direitos sociais e, portanto, aos direitos fundamentais, representou muito à sociedade brasileira a sua doutrina e a sua jurisprudência. Porque vossa excelência conseguiu aplicar entre as relações de aplicar os direitos fundamentais ou negá-los nesses direitos sociais, mas o nosso excelência conseguiu aplicá-los nesta nossa sociedade. Então, gostaria de render essas homenagens carinhosas e de coração. Senhor presidente, senhores ministros, até porque esse caso, nós acabamos envolvendo exatamente essa questão entre direitos fundamentais, aplicação de direitos fundamentais ou aplicação de um processo autoritário, de uma relação autoritária, ou seja, a sua própria negação entre aplicar direitos fundamentais individuais ou negá-los mediante uma persecução penal. Então, é esse olhar que eu peço a vossas excelências que analisem esse processo, porque estamos frente a uma Constituição, a um Estado constitucional, a um Estado democrático de direito que merece o reparo e o respeito dos direitos fundamentais. Somente a partir desse respeito é que nós podemos conseguir reafirmar o Brasil como um Estado democrático de direito e impedir os abusos de autoridades do Estado penal, ou, como diz Jacob, Gunter Jacob, um direito penal do inimigo, colocando os réus como terroristas, colocando os réus sem qualquer possibilidade de um direito de defesa. Então, é nessa perspectiva que venho falar a vossas excelências em nome de Henrique Pisolato. Ele foi em curso, Sr. Presidente, a partir da procedência da denúncia, nos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A tese enredrada pelo Ministério Público passa toda por uma única premissa, que Henrique Pisolato, enquanto diretor de marketing do Banco do Brasil, teria plenos poderes para contratar, mandar pagar, fiscalizar contratos e, mais, determinar toda e qualquer forma de procedimento administrativo dentro do Banco do Brasil. Ele inicia, inclusive, Sr. Presidente, afirmando que o ponto principal que iniciou a relação, aspas, promíscua, fecha aspas, de Henrique Pisolato com a empresa do DNA, foi a renovação do contrato da concorrência número 1 de 2003. Este contrato, como diz a própria denúncia, ele foi aprovado em janeiro de 2003. Nós sabemos, Sr. Presidente, e não há necessidade de grandes explanações, e qualquer cidadão sabe que todo e qualquer contrato, junto à esfera pública, a uma empresa pública, perpassa, realiza-se um processo licitatório. E esse processo licitatório não é um processo simples, é um processo complexo, que perpassa por fases anteriores de edital, impugnações, até a sua renovação. E, como foi dito pelos meus antecessores, meus colegas antecessores, a empresa do DNA Propaganda, naquele momento, era uma das maiores empresas de propaganda no Brasil. E foi feito isso em janeiro de 2003. Significa, Sr. Presidente e Srs. Ministros, que esse processo licitatório teve o seu início, no mínimo, e isso o Ministério Público não aponta na sua denúncia, no mínimo, em outubro de 2002. Pois, Henrique Pizzolatto assumiu a Direção de Marques, a Diretoria de Marques do Banco do Brasil, em fevereiro de 2003. Em fevereiro de 2003. Como ele poderia, tendo assumido em fevereiro de 2003 a direção, ter influenciado em possíveis renovações do contrato da DNA Propaganda? Nem por mágica. Nem por mágica. Ele não influenciou, porque ele não fez. E não quero que V. Exª pense que eu estou aqui a dizer, bom, então significa que Henrique Pizzolatto estava no lugar errado, na hora errada. Não. Ele estava no lugar certo e na hora certa, porque esse contrato não existe uma única irregularidade na sua renovação. Foi feito licitamente e a sua contrato. Ele só assinou o contrato porque o contrato se realizou em fevereiro. E não há alteração autônoma, posição autônoma de um diretor. Para ele assinar o contrato, e como ficou demonstrado nos autos, e vou demonstrar aqui as vossas excelências, para ele assinar o contrato, passou por análise de todas as diretorias técnicas e jurídicas. Para ele assinar o contrato, há que seja aprovado juridicamente a assinatura do contrato. Então, se o setor técnico aprova a renovação, o setor jurídico, a consultoria jurídica diz que ele é válido, por que ele não assinaria? Por que ele não assinaria? Em fevereiro de 2003, e não em janeiro de 2003. Então, essa questão é o ponto principal dessa premissa. Quais são os poderes de Henrique Pizzolatto, enquanto diretor de marketing do Banco do Brasil, dentro da esfera dessa relação, dessa perseguição penal? Se lê isso, os poderes de um diretor, e qualquer diretor, não só diretor de marketing, estão previstos no estatuto. Esse estatuto está disponibilizado no site do Banco do Brasil. Dá para se perceber, qualquer pessoa pode entrar no site do Banco do Brasil e ter acesso a ele. Estabelece o que se chama diretoria colegiada. Agora, diretoria colegiada, não há um único dirigente no Banco do Brasil que possa atotar ou tomar decisões isoladas, individuais, sem qualquer possibilidade de ter, sozinho, contratar ou determinar pagamentos, ou negar até a sua fiscalização. Esse é o sistema colegiado. E está aqui, Excelência, comprovado, porque a defesa fez questão de provar, porque a acusação não apontou as provas que iriam fazer a instrução processual. Nós levamos ex-diretores do Banco do Brasil para confirmar, não só o que está escrito no estatuto, mas mostrar a práxis jurídica da administração do Banco do Brasil. Uma práxis jurídica que demonstra que aquela direção é uma direção colegiada. E aqui eu peço, Venia, vou ler alguns depoimentos, senhor presidente e senhores ministros, não para cansá-los, mas porque, para demonstrar essa práxis jurídica que existe dentro da administração do Banco do Brasil. Francisco Cláudio Duda, testemunha, não foi contraditada, não teve o seu conteúdo valorativo do seu depoimento impugnado pelo Ministério Público. Perguntado se havia um sistema colegiado, ele diz, sim, os diretores são subordinados hierarquicamente aos vice-presidentes e ao presidente. O grau, continua ele, o grau de autonomia de vários executivos do Banco do Brasil é em função da alçada decisória, quando envolve recursos em função do montante. Dependendo do montante, pode chegar até o conselho diretor, ao conselho de administração. Então, já demonstra que existe um sistema hierarquizado, segmentatizado, ou seja, não havia possibilidade de isoladamente fazer as decisões. Perguntado como é que se faz a aprovação de determinados atos administrativos, ele coloca que é por voto. Geralmente, são diretores que compõem esses comitês, de diversas áreas. Não são os mesmos diretores nos mesmos comitês. São diversos comitês. Em cada um deles, em função da similidade do assunto, há de vários diretores. A composição é de um voto dentro de cada um. Foi perguntado pelo ilustre representante do Ministério Público, o doutor Leonardo Cardoso, se havia ingerência política nas decisões administrativas do Banco do Brasil. Ele respondeu, eu entendo que as decisões do Banco do Brasil são tomadas em colegiado. Internamente, as decisões são sempre técnicas, sempre pautadas pelas decisões ou orientações de pareceres técnicos internos. As decisões são sempre colegiadas. Perguntado ainda, se essas decisões entre os diretores eram em qualquer área, fala, o regime, aí aqui ele explica, quando esse sistema colegiado foi imposto no Banco do Brasil. O regime de colegiado do Banco do Brasil foi instituído em 1995. Se não me falha a memória, quando houve uma reestruturação do Banco do Brasil, esse regime de comitês e colegiados alcança, inclusive, o nível de agências. Então, em função do volume de recursos envolvido, parte de um comitê fica numa agência e vai subindo até a instância mais alta, o que é próprio do Conselho Diretor do Banco. Respondendo mais objetivamente, as decisões, em função da alçada ou do porte, vão para cada um desses comunitês. Os contratos, já para responder a relação dos contratos, os contratos, disse Francisco Cláudio Duda, a testemunha, os contratos de licitação são conduzidos por uma diretoria específica de compras. São conduzidos por técnicos dessa diretoria. E assim vai. Edmar Borges Rodrigues de Abreu afirma que a gestão dentro, a administração do Banco do Brasil, é uma gestão colegiada. Cita várias formas desse colegiado, demonstrando que não há possibilidade de qualquer decisão isolada. Da mesma forma, Glauco Cavalcante, Lima, também. Primeiro, não existe, disse Glauco, primeiro, não existe decisão individual. As decisões são sempre colegiadas. E o diretor Henrique Pizzolatto, na condição de diretor da área, coordenava um comitê, que chamamos de comitê de administração da área, que decide algumas ações de marketing. Autoriza algumas despesas e algumas ações dentro de uma alçada de diretoria de marketing. Ultrapassado essa alçada, esse assunto ia para a decisão nesse comitê de comunicação. E ultrapassando a alçada do comitê de comunicação, ia para o diretor do banco. É assim que funciona o sistema diretivo. Então, não há possibilidade, todas, e aqui, Edmar Rodrigues de Abreu afirma e vem reafirmar que esse sistema de colegiado de direção do banco foi instituído entre 1994 e 1995. E aqui ele explica, inclusive, por que foi colocado. Exatamente porque, naquele momento da instalação do plano real, o Estado tem que fazer um aporte de, salvo o melhor juízo, 8 bilhões no Banco do Brasil. E para que esse aporte não pudesse mais sofrer qualquer desmando administrativo, se estabeleceu o chamado direção colegiada. Ou seja, quem demanda não contrata, quem contrata não fiscaliza e quem fiscaliza não paga. Exatamente por isso que é colegiado, que forma uma cadeia para não ficar com os interesses individuais. Então, não há qualquer possibilidade de decisão isolada. E aqui isso está colocado no livro de instruções do banco, no estatuto do banco, e que, para obter essa prova, até para afirmar que o Henrique Pizzolato não tinha poderes isolados para determinar qualquer forma de contratação ou pagamento, senhor presidente, nós não precisaríamos, inclusive, ir para o estatuto. O Ministério Público, se quisesse obter, a partir da persecução penal, a verdade real dos fatos, ele não precisaria buscar uma grande interpretação. Era só ir na sua agência. Certamente, a agência bancária, os procuradores devem ter conta no Banco do Brasil. Era só ir na sua agência e perguntar para o seu gerente da agência, como é que é o sistema de decisão da gerência, porque aqui nos autos está comprovado que esse sistema colegiado não é só no alto grau da administração. Ele vai ao nível de agência. Então, era simples obter a verdade real. É irmos à nossa agência bancária do Banco do Brasil e perguntarmos ao nosso gerente qual é que ele pode decidir isolado, qual é o limite da sua alçada e estaria estabelecido aqui, fixado, a real autonomia, ou não, do Henrique Pisolato, do meu cliente. E essa autonomia, senhor presidente? Essa autonomia vem afirmada na denúncia, não à toa. Ela vem afirmada na denúncia que, para fazer o link da imputação de um ilusionismo jurídico, ou seja, para dizer que bônus de volume era do Banco do Brasil e o Henrique Pisolato, como diretor de marketing, não atuou para buscar o pagamento desse bônus de volume, ele vem apontar como a direção, um diretor de marketing do Banco do Brasil, tivesse plena autonomia. Excelente, nós estamos falando do maior banco em ativos da América Latina. Não é crível imaginar, é ingenuidade imaginar, que um banco desse porte teria um sistema diretivo simples, autônomo, independente, que cada um pudesse fazer o que quisesse, contratar quem quisesse, não ter fiscalização, não ter auditorias, não ter qualquer critério de atuação administrativa. É muita ingenuidade. E é por isso que ele coloca essa ingenuidade, porque ele quer comprovar, como faz na denúncia, de que o bônus de volume era devido ao Banco do Brasil e que Henrique Pisolato, enquanto diretor, não buscou o seu pagamento. Mas as provas, em silêncio, as provas aqui dos autos, as provas que o Ministério Público tinha um ônus de fazer e não fez, mas a defesa fez, as provas demonstram que bônus de volume, o bônus de volume, quando foi instituído no Brasil, e foi instituído no Brasil pela Rede Globo, Há 33 anos atrás, há 33 anos atrás, esse bônus de volume jamais, jamais foi repassado para a contratante. Tem prova aqui nos autos. E não é qualquer contratante. Nem no Banco do Brasil há contratos, está nos autos, contratos não com a DNA, que jamais foi passado por bônus de volume para o Banco do Brasil. E, até hoje, o Ministério Público não entrou com uma ação penal. Por que será? Por que as outras empresas podem ter contrato com o Banco do Brasil, não repassam bônus de volume e ficam isentos de um ilícito penal? Agora, em DNA, propaganda, não. Henrique Pisolato, como diretor, não. Eles cometeram o ilícito penal, porque não cobram um bônus de volume. Isso está nos autos, senhor presidente. E eu vou ler aqui, excelência, só para demonstrar que as empresas Lauer, Groterra, DNA, D-Mais e Oglevy tinham contrato com o Banco do Brasil e nunca passaram o bônus de volume. A DNA, a propaganda, tinha contrato com o Banco do Brasil antes de 2002 e também nunca passou o bônus de volume. Nunca passou. Eu quero frisar, vossas excelências, porque é importante salientar essa omissão. A omissão do Ministério Público. Porque se eu tenho um ilícito e tenho comprovado esse ilícito, no mínimo, a omissão. Mas aqui, excelência, vou definir, e eu acho que o ponto principal das provas da defesa foi um depoimento, que eu vou pedir a vossa excelência para ler, que esclarece a figura jurídica do bônus de volume, que foi o senhor Otávio Floresbal, o diretor da Rede Globo. Perguntado a ele se ele conhecia o conceito do bônus de volume, ele fala, bonificação de volume, também conhecido como um plano de incentivo para as agências, é um tipo de incentivo que os veículos de comunicação oferecem para as agências de publicidade. Então, este plano de incentivo ou bonificação de volume é oferecido pelas redes de televisão, pelas redes de rádio, pelas editoras, pelos jornais, pelas empresas de internet. É um estímulo que os veículos oferecem às agências, porque as agências são intermediárias dos veículos de distribuição da publicidade. E também servem, de uma dada maneira, a complementar as necessidades de receita das agências para que elas possam prestar bons serviços aos seus clientes. bonificação de volume, segue o Flores Bal, institucionalmente, procura dar recurso para as agências, para que as agências possam trabalhar, possam trabalhar bem e defender essa ferramenta mercadológica, que é a publicidade, junto aos anunciantes. E cada meio de comunicação tem o seu plano de bonificação para as diferenças agências. E esse plano de bonificação, a bonificação de volume, é de direito da agência. Ela não é repassada aos anunciantes. Afirmou o Flores Bal. Bonificação de volume é de direito das agências e não é repassada aos anunciantes. Mas ele segue. No caso específico da empresa em que eu trabalho, Globo, toda vez que nós temos conhecimento de que uma agência está repassando a bonificação de volume para um determinado anunciante, nós suspendemos esse plano, porque esse não é o objetivo. Ou seja, se eles percebem que determinada agência está passando para o anunciante esse bônus de volume, eles encerram o contrato. Porque esse não é o objetivo. Porque o bônus de volume não é do anunciante. E mais, o objetivo, diz ele, é dar recurso para que a agência preste os melhores serviços possíveis aos anunciantes, que valorize a publicidade, que valorize a televisão aberta, que é o caso de onde eu trabalho. Mas não uma bonificação adicional para os anunciantes. seja de iniciativa privada, seja anunciantes de governo. Independentemente da natureza jurídica do anunciante, se é público ou privado, bônus de volume não é do anunciante. Isso está na... Afirmo, Vossas Excelências, essa testemunha não foi contraditada. O valor normativo do seu depoimento, o conteúdo valorativo do seu depoimento, não foi contestado pelo Ministério Público. Não foi impugnado, Sr. Presidente, nem nas alegações finais e nem no curso da instrução processual, porque a esta testemunha o Ministério Público não fez uma única sequer pergunta. nem para buscar qualquer outra informação que pudesse lhe dar uma fundamentação na sua persecução penal. Mas não, não fez uma única pergunta. Não há provas. Ele não produz essa prova. Outros depoimentos, Vossas Excelências, demonstram isso, mas demonstram mais. Porque no curso, no curso da instrução processual, como nós vamos ver aqui, o Ministério Público altera o seu libelo a todo instante, a todo momento. Primeiro, na denúncia, diz que o bônus de volume ou a bonificação de volume, o BV, é devido ao Banco do Brasil. No curso da instrução penal, no curso da instrução penal, quando comprova que não é, eu falo, não, mas, veja só, o contrato do Banco do Brasil estabelece um vocábulo no contrato que chama-se bonificação. E que essa bonificação é o bônus de volume. Então, no contrato, tem a determinação de pagamento do bônus de volume, porque está lá o vocábulo bonificação. A instrução processual demonstrou que bonificação de um contrato padrão, de contrato de publicidade, não é a mesma figura jurídica do bônus de volume. Um depoimento aqui, excelência, que vem mostrar essa relação. do próprio Otávio Folesbal. Perguntado se há alguma diferença, se existe um outro tipo de bonificação, eles falam, aos anunciantes é repassado um desconto de negociação. Então, um determinado anunciante tem uma verba de mil, é feita uma negociação em função do tipo de compra que ele vai fazer numa rede de televisão, num jornal, numa editora. Ele obtém um determinado desconto que é negociado pela agência. Há ainda o plano de bonificação de volume. Veja, excelência, que aqui ele já explicou. Bonificação de mídia e bonificação de volume. O plano de bonificação de volume que é dado à agência pelo conjunto de seus clientes e é retido pela agência. Praticamente, todos os veículos impedem que a agência repasse esses valores ou esses valores para os anunciantes. Mais, mais, diz ele, são dois tipos de negociação. Uma é a negociação de volume do anunciante. Se o anunciante cresce o investimento dele numa rede de televisão, numa editora, num jornal, pelo tipo de compra que ele vai fazer, então, em relação à tabela de preço daquele veículo, ele obtém uma determinada condição de descontos. Esses descontos variam de veículo para veículo, desde os menores até os maiores. Nós temos até determinados veículos que chegam a dar 70% a 80% de desconto em relação às suas tabelas de preço. Essa negociação é toda transferida para o anunciante. O anunciante deixa de pagar com base naquele desconto. já a bonificação de volume é realmente um acordo entre os veículos e as agências e é restrito às agências. Ela não deve ser repassada pelas normas padrão, ela não pode ser repassada aos anunciantes. Ele demonstra que aquele contrato padrão que é apontado pelo Ministério Público como foco de descumprimento que o vocábulo bonificação se trata a bônus de negociação e não ao bônus de volume e que esse contrato de bonificação de negociação ele consta em todos os contratos porque é um contrato padrão é um contrato padrão então a bonificação ali estabelecida não é bônus de volume não é o bônus de volume e por isso que veio a lei inclusive excelência que veio a lei estabelecer e regular essa forma de esse marco legal exatamente para fixar o que já era uma prática de mercado eu não li aqui a vossas excelências mas há depoimentos e testemunhas que realmente afirmam que o bônus de volume foi instituído pela Rede Globo e Otávio Flores Bal confirma isso porque confirma porque é uma relação entre as agências é a forma de aumentar a qualidade do serviço e bonificação é negociação elas não se confundem elas não podem se confundir e aqui nós encontramos outra alteração do libelo que é quando o ministério público vem suas alegações finais reforçado em sua defesa oral dizer não pouco importa para o ministério público se bonificação é um instituto jurídico próprio ou se bônus de volume é outro instituto o que importa é que o contrato com uma empresa pública todas as bonificações tem que retornar ao contratante ao anunciante essa alteração de libelo é fundamental para demonstrar que o fundamento da denúncia de que bônus de volume é um bônus do Banco do Brasil é falso e mais geraria com certeza com essa alteração de libelo até um atrancamento da ação penal se estivéssemos em primeira instância porque não passou pelo crivo do contraditório não passou pelo direito o amplo direito de defesa nós não tivemos oportunidade de fazer a contraprova de uma afirmação que muda a essência da sua denúncia que é de que o bônus de volume é integralmente do Banco do Brasil e que o meu cliente Henrique Pisolato não agiu com integridade nas atribuições de suas funções por não pedir a sua devolução por estar em colunio por cometer um crime junto o que foi definido e aqui excelência nós estamos frente a uma relação de contratos e toda a interpretação nós sabemos que tem uma relação que merece ser efetuada a partir do contexto que é efetuada eu me lembro o ministro Gilmar não se encontra presente mas eu me lembro das suas aulas na teoria de construção do qual eu tive o privilégio de ser seu aluno na UNB no doutorado e ele ensinava na teoria da interpretação ele sempre dizia que a interpretação constitucional ela precisa ser responsável ela precisa ser a busca pela efetividade da constituição ela não pode ser rasa ela não pode ser simples porque senão você transforma aquela constituição em um papel e a responsabilidade da interpretação constitucional pode levar a que a sua interpretação seja voltada contra si mesmo e o senhor presidente confesso que a época eu até fiquei pensando qual o exemplo de uma relação abstrata de que a minha interpretação constitucional pudesse voltar contra mim mesmo eu fui encontrar essa resposta agora no caso concreto até porque o direito é o concreto o direito é a vida e somente resolvemos o direito a partir do caso concreto a partir da relação direitos fundamentais se concretizam na concretude da vida na concretude dos autos e eu vim perceber que uma interpretação constitucional não responsável pode se voltar a si mesmo e está aqui nesses autos eu firmei a vossas excelências e está provado nos autos que cinco empresas que tem contrato com o banco do brasil não pagam e nunca pagaram bandos de volume ao banco do brasil mas tem mais empresas caixa econômica correios petrobras com processos com processos no tribunal de contas independente desse último que foi decidido que gerou tanta repercussão que não foi um voto só da ministra Ana Raiz mas de todos foi não repassam a pergunta fica por que o ministério público não entrou com ação penal contra essas empresas e seus representantes a partir se eu partir da interpretação do ministério público de que um instituto jurídico da bonificação constante no contrato e o bônus de volume um outro instituto jurídico devem ser interpretados como diz o dito popular tudo junto e misturado nós vamos estar senhor presidente eminente ministro Celso de Mello num crime muito maior num crime do que vossas descendências costumam dizer que são os vícios éticos das instituições da república porque nós vamos estar frente a desafiar a lei 1079 de 50 com crime de responsabilidade do ministério público porque não há justificativa de um ministério público não ter ingressado com ações contra essas empresas então se a sua interpretação está correta de que meu cliente cometeu um ilícito penal o ministério público se omitiu e violou a lei 1050 e deve ser responsabilizado por isso nós não podemos permitir que interpretações constitucionais não responsáveis atinjam a dignidade humana de cidadão atinjam diretamente a dignidade humana sem qualquer fundamento sem qualquer possibilidade de um direito de defesa sem estabelecer alterações de libelo não são permitidas na perseguição penal mas felizmente senhor presidente felizmente para a sociedade felizmente para a república felizmente para o meu cliente felizmente para a constituição a tese no ministério público é totalmente improcedente porque são figuras jurídicas distintas e bônus de volume não representam o anunciante e portanto meu cliente não cometeu qualquer ilícito penal assim como a DNA propaganda também não cometeu nenhum ilícito penal a nossa felicidade é que essa tese é improcedente mas dando continuidade silência nós vamos chegar num outro ponto que é importante que é o fundo visanete o ministério público afirma que Henrique Pisolato meu cliente na condição de diretor de marketing e comunicação do banco do Brasil desviou entre 2003 de 2004 o valor de 73 milhões 851 mil oriundo do fundo de investimento da companhia brasileira de meios de pagamento visanete o valor constituído com recursos do banco do Brasil foi desviado em proveito dos réus Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar já está provado excelência que Henrique Pisolato não tinha autonomia para contratar e para pagar na esfera do banco do Brasil na esfera do banco do Brasil enquanto diretor e provamos aqui que ele também não tinha poderes para falar em nome do banco do Brasil no fundo visanete primeiro o fundo visanete é uma empresa privada veja que na denúncia o ministério público afirma que o fundo visanete é um de recursos públicos está provado nos autos através da perícia que o fundo visanete é uma empresa privada e que seus recursos são eminentemente privados que quem detém cotas dentro do fundo visanete não é o banco do Brasil é o bebê investimentos a sua subsidiária e que ela é composta por uma diretoria independente indicada por seus acionistas e não pelo banco do Brasil na perícia a visanete ao responder os quesitos colocou como é formado o modelo de gestão da empresa e como votam os acionistas como qualquer outra sociedade por ações responde o conselho de administração é responsável pela gestão estratégica da empresa que inclui a aprovação do orçamento acompanhamento e avaliação dos resultados e aprovação dos investimentos o conselho de administração da visanete é composto por 11 conselheiros eleitos pelos acionistas a visanete é uma empresa pública resposta não a visanete é uma empresa de capital privado qual a influência do banco do Brasil nas deliberações da empresa o banco do Brasil tem quatro representantes no conselho de administração essa é a resposta da visanete tendo portanto quatro onzeavos da quantidade de votos nos assuntos de deliberação do conselho dessa forma o banco do Brasil não tem poder de decidir influenciar isoladamente qual era a relação do senhor Henrique Pizzolato ex-diretor de marcas do banco do Brasil com a visanete nenhuma a resposta nenhuma relação tinha o meu cliente com a visanete quem eram os diretores do banco do Brasil quem eram os diretores do banco do Brasil que participavam das decisões do conselho de administração da visanete desde 2003 em 2003 os conselhos nomeados pelo banco do Brasil eram os senhores Edson Monteiro Fernando Barbosa e Douglas Machado em 2004 os conselheiros nomeados pelo banco do Brasil eram os senhores Edson Monteiro Aldemir Bendini Paulo Buzanini e Cerqueira César e todas elas todas as testemunhas confirmaram que o fundo visanete é composto ele é privado composto de fundos eminentemente privados depoimentos de José Luiz Prola Salinas que afirma que todos os pagamentos efetivos eram da visanete porque eram fundos um fundo privado Fernando Barbosa de Oliveira e Douglas Macedo diz José Luiz Prola Salinas o fundo visanete é um fundo privado da visanete para incentivo da bandeira visa especificamente do cartão Ourocar da bandeira visa mas numa outra perícia também já aqui continuando junto ao Supremo com os quesitos dessa corte coloca o que é o fundo de incentivo marketing emissor do fundo incentivo visanete a resposta o fundo de incentivo foi criado em 2001 com o objetivo de fomentar ações que visassem o crescimento do uso dos cartões de crédito e débito com bandeira visa diretamente vinculados ao crescimento das receitas visanete o fundo busca alocar recursos para ações de propaganda publicidade promoção emissão venda e efetivação dos cartões da bandeira visa os recursos do fundo visanete são públicos ou privados e a parte do banco do brasil há possibilidade de identificar se os recursos que cabem no banco do brasil do fundo são públicos ou privados os recursos do fundo de incentivo são recursos privados pertencentes a visanete não há parte pertencente a nenhum banco tampouco ao banco do brasil há somente um rateio de cotas alocadas com ações planejadas pelos omissores junto aos seus respectivos portadores clientes isso está na perícia respostas da perícia dos quesitos formulados por esta corte não impugnados pelo ministério público nem sua forma nem seu conteúdo e não contestado pelo ministério público aqui afirma que o fundo visanete detém fundos eminentemente privados outros pareceres Ana Karen que é diretora de marcas da visanete a senhora saberia dizer quantas instituições fazem parte da companhia brasileira de meios de pagamento por volta de 26 a companhia de meios de pagamento é uma empresa pública ou privada é uma empresa privada os recursos por ela administrados são públicos ou privados privados qual o objetivo do fundo é incentivar a emissão de ativação dos cartões de crédito essa testemunha não foi contraditada pelo ministério público não teve o seu conteúdo valorativo impugnado afirma que é privado de acordo com as suas normas de instituição mas o ministério público além de afirmar que esses recursos eram públicos eram unidos do banco do Brasil diz que Henrique Pizzolatto aspas na condição de diretor de marcas de comunicação do banco do Brasil desviou entre 2003 e 2004 o valor de 73.851.000 oriundo do fundo de incentivo Visanet constituídos com recursos do banco do Brasil e foi desviado em proveito de Marcos Valério Cristiano Paz Ramon com o embarque afirma que esses recursos saíram 19 de maio 23.300.000 28 de novembro 6.454.000 12 de março e 1 de junho e afirma mais que esses recursos foram liberados pessoalmente por Henrique Pizzolatto pessoalmente autorizado pelo Henrique Pizzolatto pelo meu cliente aqui excelências os documentos da instrução processual que eu trago agora para lê-los não para que vossas excelências tomem conhecimento que certamente vossas excelências já ouviram mas para ajudar na minha argumentação o Banco do Brasil indicou em 20 no período de de outubro de novembro no ano de 2003 Léo Batista dos Santos diz aqui dirigido a Companhia Brasileira de Meio de Pagamentos precisava senhores fazendo referência à regulamentação da construção do uso do fundo de incentivo Visa Net que tem por objetivo uso de recursos para promoção da marca Visa no Banco do Brasil no Brasil e uso dos cartões de bandeira Visa para os fins da cláusula quarta ponto um estou referindo o regulamento que determina a indicação de um representante para cuidar dos assuntos relacionados às ações de incentivo deste signatário indicamos Léo Batista dos Santos está em negrito aqui inclusive no ofício que será gestor do fundo de incentivo e a única pessoa responsável até que façamos nova indicação de substituição por escrito Paulo Euclides Bonzanini diretor de varejo junho de 2004 e assim tem todos os ofícios excelência folhas 23558 23557 que vem indicando Léo Batista e também Rogério de Souza como representante do Banco do Brasil no fundo Visa NET mas aí então já está demonstrado que Henrique Pizzolatto não tinha qualquer possibilidade de determinar pagamentos mediante o fundo Visa NET ele não era representante do Banco do Brasil e como diretor de matos não detinha os poderes de autonomia para determinar o pagamento a Ana Karen a diretora de marketing de seu depoimento perguntado se o réu Henrique Pizzolatto não pertencia se pertencia ou não ao comitê de gestor do fundo Visa NET ela respondeu Henrique Pizzolatto aliás perguntado se o Henrique Pizzolatto era membro do comitê de gestor do fundo Visa NET ela respondeu não categórico não Henrique Pizzolatto não pertencia ao comitê de gestor do fundo Visa NET mas aí o Ministério Público afirma aquelas liberações que eu citei agora há pouco e diz que fizeram pessoalmente aqui o crime consumou-se disse o Ministério Público em sua denúncia e reafirmaram as legações finais mediante a autorização dada por Henrique Pizzolatto de liberação para DNA propagando a título de antecipação do valor referido de 73.151.000 Henrique Pizzolatto pessoalmente assinou três das quatro antecipações delitosas silências trago novamente os documentos juntados na instrução processual e friso não impugnados pelo Ministério Público ofício a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos VisaNet 7 de maio de 2003 referência JOB BB 003 campanhas cartão Visa empresários senhores vou ler o texto fazemos referência ao regulamento do Conselho de Uso Fundo de Incentivo VisaNet que tem por objetivo o uso de recursos para promoção da marca Visa no Brasil e uso de cartões com a bandeira Visa para fins da cláusula 4.2 do referido regulamento que determina o processo para solicitação do uso de recursos do Fundo de Marketing VisaNet em caminho em anexo proposta de ações de incentivo para avaliação atenciosamente Léo Batista do Santos Folhas 23 565 excelência do volume 195 Folhas 23.566 Brasília 12 de maio de 2003 a companhia de meios de valores pois ah senhor segue anexo os originais e ou cópias autenticadas dos documentos fiscais abaixo relacionados para pagamento número da proposta nota fiscal número fornecedor DNA data de vencimento contra apresentação valor 23 milhões e 300 mil reais todos os documentos foram faturados contra a companhia brasileira de meio pagamento documentos assinados por Douglas Macedo a folha seguinte e a nota fiscal da apresentação do serviço quem solicitou o pagamento no valor de 23 milhões e 300 mil foi Léo Batista dos Santos e Douglas Macedo esse documento está nos autos esse documento não foi impugnado com o Ministério Público não foi sequer tentado fazer tirar sua validade jurídica da mesma forma o outro no dia 7 de novembro de 2003 Léo Batista encaminha Job 003 BB 003 aliás BB 0021 dia 7 de novembro de 2003 Léo Batista solicitando liberação do valor de 6 milhões e 454 mil e no dia 17 de novembro Douglas Macedo encaminha correspondência e nota fiscal no valor de 6 milhões e 454 mil a Visanete solicita o pagamento de TEF para a DNA no dia 13 de fevereiro de 2004 Léo Batista dos Santos encaminha Job BB 004 de 2004 a Visanete solicitando a liberação do valor de 35 milhões e no dia 4 de março de 2004 Douglas Macedo encaminha correspondência do nosso fiscal no valor de 35 milhões a Visanete e solicita pagamento para a conta da DNA estão aqui os documentos excelentes não vou ler os ofícios porque são todos idênticos só muda os valores mas demonstra a nota fiscal e demonstra o projeto de propaganda estão aqui esses documentos não foram impugnados pelo Ministério Público esses documentos sequer que foi tentado a sua desqualificação ou demonstrar que não caberia a essas pessoas que oficiaram a competência para atuar em nome do Banco Brasil junto ao fundo Visanete senhor presidente tenho nove minutos e ainda tenho mais uma questão para colocar a vossa excelência mas gostaria de encerrar com o fundo Visanete o dinheiro o fundo Visanete é uma empresa eminentemente privada seus recursos são privados a forma que são pagos são diretamente efetuados pela Visanete o Banco do Brasil não tem qualquer inserção naquilo os representantes do Banco do Brasil junto ao fundo Visanete nenhum no seu período desde que assumiu a diretoria de marketing até a sua saída foi o meu cliente Henrique Pisolato os documentos estão nos altos os documentos não foram impunignados o Banco do Brasil indicou as pessoas que não era Henrique Pisolato o representante junto ao fundo Henrique Pisolato não autorizou nenhum pagamento no valor de 73 milhões 851 mil como afirmou o Ministério Público porque ele não tinha competência para fazê-lo quer enquanto diretor de marketing ou quer como representante do Banco do Brasil junto ao fundo é falaciosa essa denúncia quando afirma que o meu cliente fez antecipações do valor de 73 milhões não há uma única nota um único documento e aqui estão eles que não foram impugnados dizendo que não foi o meu cliente que liberou essas provas não foram rebatidas e não são provas apenas da defesa elas sofreram o crivo do contraditório e não teve o contraditório porque são verdadeiras esses documentos são válidos normativamente por fim excelência com relação a lavagem de dinheiro afirma o ministério público que em razão da liberação dos recursos do Banco do Brasil a DNA propaganda e de outros atos administrativos irregulares praticados no exercício do cargo diretor do Banco do Brasil em benefício também da DNA propaganda desculpa Henrique Pizzolatto recebeu vantagem devida de Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar consistente no valor de 326.660 reais a verdade extraída dos autos diz o ministério público é que o Henrique Pizzolatto recebeu vantagem devida em razão do cargo que exercia no Banco do Brasil absolutamente estratégico para as pretensões da empresa de publicidade DNA propaganda senhor presidente senhor ministro a saciedade demonstrado que o cargo de diretor de Marcos do Banco do Brasil não tem poderes para pagar para contratar é uma direção colegiada se ele não detém esses poderes se ele não era representante do Banco do Brasil junto ao fundo Visanete se ele não poderia liberar qualquer pagamento para DNA propaganda por que Marcos Valério iria pagar 326 mil reais a Henrique Pizzolatto por que Marcos Valério iria pagar 326 mil reais a Henrique Pizzolatto qual a vantagem que o meu cliente daria a essa situação não há possibilidade o que constou no depoimento e confirmado pela única testemunha do Ministério Público e que foi colocado isso por ele em seu depoimento é que Henrique Pizzolatto foi fazer um favor para Marcos Valério a pedido de sua secretária para buscar uma encomenda no endereço no centro do Rio de Janeiro e ele como estava a serviço para ele era à época diretor do Conselho de Administração da Previ estava em trabalho perguntou se precisava isso pessoalmente foi respondido que não ele pediu para sua secretária para que indicasse alguém que fosse buscar esses documentos esse pacote esse contínuo foi até esse endereço pegou o pacote não era uma agência como se fala chegou numa agência não era no centro do Rio no escritório pegou o pacote entregou a ele ele pegou guardou porque iria ser entregue a um mensageiro do PT que foi dito quando chegou em sua casa toca o telefone e fala olha eu sou do PT e vim buscar a encomenda que estava com você ele entregou a encomenda ele não tinha conhecimento de que era dinheiro ele não sabia que se tratava de dinheiro entregou um pacote não o abriu senhor presidente a vida pessoal do meu cliente foi devassada com isso a receita federal fez um pente fino no seu patrimônio e nas suas declarações não pegou uma única irregularidade a receita federal confirma que o patrimônio que tem que aliás já vem perdendo em razão dessa persecução penal é compatível com sua renda é compatível com a sua atividade de 32 anos na época de funcionário do banco do Brasil de funcionário de carreira do banco do Brasil não há aqui prova alguma de lavar dinheiro não há indicação inclusive como já meus colegas vieram colocar muito a a indicação do crime antecedente ele não tinha conhecimento só tomou conhecimento após quando o escândalo apareceu de que esse dinheiro era um dinheiro também por isso não há que se falar de ser condenado como lavagem de dinheiro senhor presidente senhor e senhoras ministros já caminhando para minha conclusão de fato gostaria apenas de salientar vossas excelências que esse processo realmente é importante não é importante somente porque se trata da ação penal 470 até porque todos os processos como diz o eminente ministro Marco Aurélio são importantes desta corte porque nós tratamos com a interpretação constitucional com a efetivação de direitos estabelecidos na constituição a importância desse processo vai ser que a partir do marco constitucional que vossas excelências vão dar a interpretação desse processo de caráter subjetivo concreto mas que tem em sua essência a preservação dos direitos fundamentais fará a sociedade reconstruir reconstruir senhor presidente e senhores ministros uma instituição tão importante e cara para o Brasil que é o ministério público vai deixar certamente de ser privatizado seus interesses porque essa ação está tipicamente caracterizado o interesse privatístico de seus integrantes até pijama até aquele que saiu afirma como se o processo fosse dele e dá manifestações na empresa e dá manifestações como processo fosse pessoal individual uma instituição como o ministério público não pode levar uma persecução penal como se fosse dele egoisticamente pensado egoisticamente conduzido a responsabilidade constitucional de todos os atores constitucionais é que essas instituições devem ter a clareza de quando fizeram uma denúncia não pode solopar ou vilipendiar os direitos fundamentais individuais do cidadão esse processo aqui com relação ao meu cliente também e os demais é um ilusionismo jurídico não há um elemento aqui que prove as condutas criminosas impostas pelo ministério público e eu gostaria só de finalizar senhor presidente falar com o ilustre procurador que meu cliente não é promiscuo o meu cliente não é corrupto e que a prova dos autos demonstrou que ele sempre nos seus 32 anos de exercício de carreira dentro do Banco do Brasil nunca teve uma advertência e não atuou de forma lesiva a qualquer patrimônio público atuou sempre com correção e com dignidade que lhe foi tirada com essa persecução penal agradeço a atenção de vossa excelência muito obrigado eu gostaria de fazer umas questões a eminente relator saudando sua excelência pela brilhante sustentação gostaria de perguntar por não excelência eminente advogado vossa excelência falou bastante sobre o fundo visanet eu gostaria de fazer umas poucas indagações o Banco do Brasil participava do fundo visanet certo como acionista ele tinha 4 11 avos dentro do sistema diretivo ele não tem aporte financeiro mas o fundo visanet era vocacionado a promover a propaganda dos cartões de bandeira visa para todos os acionistas nós vamos encontrar sim mas de onde saia esse dinheiro para essa propaganda dos cartões de bandeira visa inclusive o do Banco do Brasil o ouro cada banco tem sua bandeira visa no seu cartão então quando vossa excelência usa o seu cartão visa faz uma compra um percentual dessa sua compra é destinado a esse fundo que vai compor esse fundo para essa propaganda por isso que é eminentemente privado porque esse fundo é composto por dinheiro privado ele não tem aportes financeiros de nenhum dos acionistas de nenhum dos acionistas afirma e os quesitos aqui o relator só que me permite reafirmar os quesitos demonstraram isso com resposta da própria visanet nessa questão e no próprio inquérito na perícia criminal que foi feita esse recurso decorre da utilização dos cartões da utilização privada dos cartões cada um de nós que temos o cartão visa e compramos um percentual nosso compra é composto por isso por isso que cada banco além das suas cotas vai ter uma quantidade X para a propaganda porque também ele vai de acordo por isso a intenção de divulgar a bandeira visa por cada banco é porque quanto mais ele também divulgar e mais cartões ele vender da bandeira visa mais recursos para essas propagandas ele vai ter a segunda pergunta como se dava o mecanismo de transferência do dinheiro desse fundo visa net para a agência de propaganda quem determinava o momento em que determinava e os o montante quem dizia havia algum comitê algum órgão que tinha esse poder de dar ordens para que o dinheiro fosse transferido a agência de propaganda por exemplo o banco do Brasil quando pensava em fazer uma divulgação de um determinado da sua bandeira ele fazia o projeto como está aqui dessas que eu citei a vossa 25.566 e citava qual é o projeto você era responsável por isso dentro do banco do Brasil aquela época era o comitê de marketing todo que era um comitê que era aprovado dentro do próprio comitê não era aprovado individualmente era aprovado no comitê que fazia institucionalmente essa propaganda e era direcionado ao fundo o fundo analisava a eficácia da propaganda eu creio que isso está claro eu me lembro que vossa excelência afirmou reiterado às vezes da tribuna que o réu não tinha poderes para dar essa determinação de transferência de dinheiro à agência certo e complementando qual era a relação jurídica entre a agência de propaganda e o fundo já que partiu uma ordem de alguém para que essa campanha fosse levada a efeito qual era o instrumento jurídico que determinava isso em razão do fundo a primeira pergunta por favor sim não eu só vou para responder essa premissa eu vou inverter em razão desse fundo que cada banco tinha o seu percentual e era comunicado era feito a previsão de propaganda que o responsável pelo banco do brasil junto ao fundo visanete encaminhava o pedido quem são esses quem era esse responsável na época era Léo Batista dos Santos você não afirma que o senhor Henrique Pizzolatto jamais fez essa determinação não é isso jamais porque ele não era representante do banco do brasil junto ao fundo estou satisfeito se os ministros quiserem fazer obrigado a vossa excelência em sequência o doutor Marcelo Leal de Lima Oliveira ocupará a tribuna para falar em nome de Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto vossa excelência tem a palavra doutor Marcelo também pelo tempo máximo de uma hora muito obrigado senhor presidente é verdade que a física sabe o que é e porque isso ocorre basta colocar um espelho côncavo que recolha os raios emanados do objeto e o espelho reenviará os raios incidentes de modos que não veja o objeto bem delineado dentro do espelho mas tenhas dele uma intuição fantomática evanescente a meio termo e invertida fora do espelho naturalmente bastará que te movas um pouco para que o efeito desvaneça um Beto Eco o pêndulo de Foucault excelentíssimo senhor ministro Carlos Carlos Aires Brito digníssimo relator do Supremo Tribunal Federal excelentíssimo ministro Joaquim Barbosa digníssimo relator da APN 470 excelentíssimas ministras Carmen Lúcia e Rosa Maria Weber demais ministros componentes desta Suprema Corte recebam o apreço dessa defesa excelentíssimo doutor Roberto Gurgel muito digníssimo procurador geral da república digo agora não apenas em meu nome mas em nome da banca de advogados que tem orgulho de integrar todos nós temos um profundo respeito e orgulho pelo nosso procurador geral da república vossa excelência é um homem digno vossa excelência é um homem de bem penso que toda república se orgulha do seu procurador geral e se aqui divergimos divergimos no campo das ideias e é justamente esse orgulho esse respeito que me autoriza a divergir em vários pontos dessa acusação de vossa excelência porque de quem muito se admira muito se espera senhor presidente a defesa de Pedro Correia inicia hoje uma nova fase nas sustentações orais nos debates perante este plenário até aqui se discutiu acerca do núcleo operacional do núcleo publicitário se falou um pouco do núcleo político mas em relação a esse se falou sob a ótica daqueles que são acusados de corrupção ativa agora a defesa inicia uma nova fase em que passa a discutir sob a ótica daqueles que são acusados de corrupção passiva daqueles que são acusados e esta é efetivamente a acusação de haver recebido valores para votar alinhado com o governo em outras palavras a defesa inicia a verdadeira discussão sobre a existência ou não do processo do mensalão sobre isso até agora falou a acusação trouxe a sua ótica de quem vê este processo muito mais sob a ótica do inquérito policial do que das provas constituídas sobre crivo do contraditório durante o curso da ação penal sob uma ótica de quem vê o direito penal do código penal para cima e a defesa pretende trazê-lo da constituição para baixo sob uma ótica trazê-lo e para me utilizar das palavras de Humberto Eco utilizando um espelho côncavo que distorceu o objeto que distorceu a realidade que se busca conhecer para citar Kant fazendo com que tal qual nas palavras de Humberto Eco se obtivesse do objeto uma intuição fantomática evanescente a meio termo e invertida fora do espelho o que esta defesa se propõe a partir de agora é trazer um novo foco uma nova lente uma nova visão e que se pretende a partir de agora demonstrar a ausência de participação de Pedro Correia nos eventos que lhe são imputados e mais do que isso pretende corajosamente demonstrar a inexistência do pré-falado mensalão senhor presidente a acusação em suma se resume a imputação de que Pedro Correia na condição de presidente do partido progressista seria chefe de uma quadrilha teria capitaneado um grupo que teria recebido recursos oriundos do PT para que o seu partido o PP votassem a favor dos interesses do governo federal e para isso diz a acusação que teriam ocorrido dois esquemas de recebimento um que teria sido realizado por meio da corretora bônus banval que teria se utilizado das contas de uma empresa chamada Natimar para fazer transferência de recursos para parlamentares e a segunda forma por meio de um mero representante de um mero assessor do partido progressista de nome João Cláudio Genu que teria recebido dinheiros em espécie das mãos de Simone Vasconcelos eu vou me ocupar primeiramente do chamado esquema bônus banval a primeira questão a se tratar sobre essa lente sobre esse aspecto diz respeito a ausência de descrição de conduta do réu Pedro Correia e eu confesso que é muito difícil arquitetar uma defesa quando não se sabe do que é acusado já na denúncia tudo o que diz a acusação é que o contato com a bônus banval se dava através do réu então deputado falecido José Janene mas não se traça uma linha uma palavra se gasta para dizer qual seria a participação de Pedro Correia o que ele teria feito teria telefonado para alguém da bônus banval teria ido lá qual atitude teria efetivamente praticado o que diz a denúncia o deputado federal José Janene sempre integrou a executiva nacional do PP tendo fechado o acordo financeiro com o PT e assumido postura ativa no recebimento da propina nesse sentido inclusive foi o responsável pela aproximação do núcleo político partidário financeiro com a parceria bônus banval a denúncia se refere a José Janene e Pedro Correia diz a denúncia o deputado federal Pedro Correia era presidente do PP como se o fato de ser presidente do PP o tornasse gestor da operação com a bônus banval mas se esperava que ao longo da instrução pudesse a acusação trazer algo de novo e o que disse a acusação em suas alegações finais José Janene foi o responsável pela apresentação de Marcos Valério a Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg administradores da empresa bônus banval e a partir daí cita uma série de personagens uma série de outros de correus envolvidos fala de Enivaldo Quadrado Breno Fischberg Marcos Valério Rogério Tolentino Cristiano Paz Ramon Roleba Carlos Alberto Qualia nenhuma linha sobre qualquer atitude praticada por Pedro Correa então afirma pela dinâmica da quadrilha José Janene e João Cláudio Genu incumbidos de receber os recursos eram os responsáveis pelo contato com a bônus banval assim como Carlos Alberto Qualia arregimentado por Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado interagia apenas com a corretora senhor presidente esta defesa trouxe sob a forma de alegação de inépcia em sua resposta à acusação em suas alegações preliminares esta ausência de descrição de conduta mas aquilo que no início da ação penal se traduzia como inépcia agora ela se traduz como a real possibilidade da violação do princípio da correlação do princípio de que ninguém pode ser condenado por aquilo que não foi acusado e Pedro Correia efetivamente não foi acusado de qualquer relação com a bônus banval e não foi acusado por quê porque efetivamente não possuía qualquer relação com as empresas bônus banval ou natmar Pedro Correia sequer conhecia a empresa bônus banval sequer conhecia a empresa natmar não conhecia Enivaldo Quadrado Breno Fischberg Carlos Alberto Qualia e não é a defesa quem diz todas essas pessoas ouvidas no curso no curso da ação penal confirmaram este fato na verdade José Janene teve uma filha que trabalhou na empresa bônus banval e a partir daí José Janene passou a manter contato com os representantes de dita corretora de valores nesse sentido Enivaldo Quadrado afirmou que José Janene visitava sua filha Michele Janene que trabalhava como estagiária na bônus banval que contratou Michele Janene através de análise de currículo em uma seleção realizada com vários candidatos universitários da área de finanças e economia e quando perguntaram o senhor conhecia Pedro Correia ele diz não essa pergunta foi feita em todos os interrogatórios dos correus perguntada a Breno Fischberg e era comum que no início do interrogatório a própria juíza fizesse a leitura de todos os correus que integravam a estação penal e ao perguntar conhecia Pedro Correia Breno Fischberg não perguntado a Carlos Alberto Qualia também não absolutamente ninguém conhecia Pedro Correia mas não se pretende com isso se imputar simplesmente a responsabilidade por essas operações a José Janene porque José Janene faleceu o que seria muito cômodo até porque esta defesa também patrocinava a defesa de José Janene e exatamente para patrocinar a defesa de José Janene é que se sabe é que se conhece da lisura destas operações a bem da verdade ao contrário do que afirma a acusação essa transferência de valores pelo PT para o PP por meio das empresas Bônus Banval e Natimar efetivamente ocorreu só que não foi para pagamento de parlamentares para que votassem de acordo com o governo essas transferências se deram para em cumprimento a um acordo de campanha política para a campanha de 2004 para a campanha dos municípios de 2004 mais especificamente lideradas por José Janene e foram todas absolutamente todas transferidas para pessoas ligadas a campanhas políticas no norte do Paraná região de atuação política de José Janene mas a acusação afirma desse montante global vinculado ao partido progressista estão provados nestes autos sete operações de lavagem de dinheiro feitas por intermédio das empresas Bônus Banval e Natimar aí nós temos uma primeira perplexidade é porque a acusação diz que tem sete operações de lavagem de dinheiro e depois dos dois pontos ela passa a citar essas operações a partir do nome dos recebedores destes valores mas se a operação foi feita por meio do sistema financeiro nacional se elas são descritas pelos recebedores onde está a ocultação é incrível mas é o primeiro caso de lavagem de dinheiro que se arrolam as testemunhas que receberam o recurso qual a ocultação não mas vamos fazer uma leitura diferente quem sabe o que o ministério público quis dizer é que aqui estaria a prova do exaurimento do crime de corrupção passiva porque este recurso teria sido utilizado para a compra de parlamentares mas o que dizem todas absolutamente todas as testemunhas que foram identificadas todos os recebedores da bônus banval foram identificados e todos absolutamente todos confirmaram que estes recursos foram para a campanha política como meu tempo é curto eu vou me ater a sete transações citadas pela acusação a primeira delas Gisele Meroli Miranda e Regina Meroli Miranda teriam recebido 12 mil reais em 13 de nove de 2004 eu chamo atenção primeiro para a data 13 de nove de 2004 estamos batendo as portas as portas da eleição Gisele Meroli Miranda é filha de Regina e possui um conta conjunta Regina é produtora de televisão e ouvida sobre o crivo do contraditório afirmou que teria trabalhado na campanha eleitoral do PP no norte do Paraná mas vejamos os demais diz a acusação Aparício de Jesus e Selma Adalberto de Carvalho Aparício de Jesus foi candidato a vice e Selma Adalberto de Carvalho a prefeito da cidade de Salto do Itararé no meu querido norte do Paraná confirmam o recebimento e confirmam a aplicação dos recursos na campanha política de 2004 mas vem a acusação e diz não mas nós temos a transação que foi feita para Frederico Clímaco Schaffer Mariana Clímaco Schaffer e Adolfo Luiz de Souza Góes 25 mil em 7 de 7 de 2004 na verdade o depósito foi feito na conta de Frederico Frederico é irmão de Mariana casada com Adolfo Adolfo Góes é advogado na minha querida Londrina no norte do Paraná e advogou para a UPP mais especificamente para a campanha vitória do povo capitaneada pelo então candidato Antônio Bellinati na cidade de Londrina como ele e a esposa estavam negativados do sistema financeiro ele forneceu a conta do cunhado para que fosse feito este depósito todos eles compareceram em juízo todos eles inclusive quando arguidos pelo próprio Ministério Público confirmaram que os recursos se destinavam a pagamento de honorários de advogado que trabalharia na campanha Politi na campanha nas eleições de 2004 mas diz ainda o Ministério Público cita Emerson Rodrigo Brat e Daniela e Cintia Carlos Emerson Rodrigo Brat trabalhou como coordenação da campanha de Itapejara na campanha de Oswaldo José de Souza então candidato a prefeito de Itapejara Itapejara é curioso porque José Janeni é o oriundo de Itapejara José Janeni possui parentes na cidade de Itapejara e também confirmaram que o recebimento se deu para a campanha política de 2004 Walter Colonelo dois depósitos de 10 mil reais um em julho de 2004 e outro 13 do 9 de 2004 chamam a atenção novamente para as datas estamos à boca às vésperas das eleições e o que diz então Walter Colonelo que em 2004 lançou-se candidato a prefeito no município de Terra Boa que contou com o apoio do deputado federal José Janeni para sua eleição então reconhece o recebimento e confirma que o recurso foi empregado para a eleição de 2004 mas vamos ao sexto caso citado pelo Ministério Público Laurito Defex Machado proprietário do posto de gasolina Cruzeiro localizado no município de Reserva este proprietário de posto recebeu antecipadamente valores para que candidatos da campanha de 2004 abastecessem com gasolina os carros utilizados na campanha e também reconhece que estes valores foram utilizados portanto na campanha de 2004 e para finalizar José René de Lacerda e Fernando Moia 11.400 chama atenção para a data novamente 2 do 9 de 2004 portanto as vésperas das eleições de 2004 Fernando César Moia foi candidato a prefeito na cidade de Biporã também vizinha da minha querida Londrina e José René de Lacerda seu cunhado fez o pagamento do posto de gasolina que antecipou combustível para pessoas que trabalharam na campanha de 2004 portanto todas absolutamente todas as testemunhas citadas pelo Ministério Público mais do que isso as testemunhas também arroladas pela defesa confirmaram que os recursos transferidos pela Bônus Banval por meio da conta da Natmar não foram em absoluto para a compra de apoio de parlamentares eles foram destinados para a campanha política de 2004 em decorrência de um acordo firmado entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Progressista senhor presidente é de Gilbran Calil Gibran há sete séculos sete pombas brancas levantaram um voo de um vale de um vale profundo rumo aos cumes recobertos de neve um dos sete homens que as viram disse veja uma pinta negra na asa da sétima pomba hoje naquele vale o povo fala de sete pombas negras que levantaram um voo rumo aos cumes da montanha nevada senhor presidente o ministério público utilizando-se de um espelho côncavo mostrou um objeto distorcido e como estava distorcida sua ótica fez ver naquele objeto uma mácula um ponto negro sete anos se passaram e muito se falou este caso foi repercutido pela imprensa e aquele ponto negro se tornou um escândalo nessa república chamada mensalão mas hoje a defesa tem a oportunidade de mudar o espelho e de tentar mostrar o objeto com toda sua clareza e aí surge a luz e se percebe que todos absolutamente todos os recursos repassados pela bônus banval diziam respeito a campanhas políticas e não a compra de deputados no congresso nacional mas vamos adiante porque além da acusação sobre no que diz respeito as operações bônus banval o ministério público também acusa Pedro Correia em relação aos recursos recebidos por João Cláudio Genu e a acusação se inicia a partir de uma famigerada lista que teria sido apresentada por Marcos Valério essa lista aliás senhor presidente em razão da impossibilidade da defesa de utilização de recursos audiovisuais nós fizemos chegar a vossas excelências um memorial é a figura 2 do nosso memorial se vossas excelências quiserem quiserem acompanhar aproveito a oportunidade para dizer que a partir de amanhã será possível se vossas excelências desejarem e a defesa se compromete a auxiliar nesse sentido baixar um memorial eletrônico que tivemos o trabalho de desenvolver para ser manipulado nesse equipamento chamado iPad pois muito bem nesta figura 2 consta então um pedaço da lista de Marcos Valério e é curioso que o nome de Pedro Correia não aparece na lista o nome que aparece é João Cláudio de Carvalho Genu acompanhado do nome do deputado José Janeiro e aí uma série de números e datas na data de 26 de 4 de 2004 dois asteriscos e quando nós vamos para o final da lista nós vemos esses asteriscos que diz assim repasses através da bônus Banval participação limitada 3.515.000 por orientação de Delube Soares acontece que se nós voltarmos para a tabela nós vamos verificar que esses 3.515.000 eles não se encaixam em nenhuma dessas relações até porque a relação apresentada fala de números inteiros não existe 15 mas olha só essa dúvida essa perplexidade que causa essa tabela na verdade o próprio Ministério Público não acredita na lista entregue por Marcos Valério aliás tem sido muito cômodo para para a acusação aproveita trechos daquilo que interessa da palavra da palavra de Correios mas quando isso não interessa obviamente eles são falsos ou se acreditam ou não se acredita porque o fato é que o Ministério Público deixou de denunciar 17 pessoas 16 pessoas porque eu estou contando com o falecido deputado José Carlos Martínez do Paraná 16 pessoas deixaram de ser denunciadas pelo Ministério Público no total são 12 milhões 336 mil reais da lista de Marcos Valério que simplesmente foram esquecidos pelo Ministério Público eu só posso acreditar que o próprio Ministério Público não acredita na própria lista em que fundas em que funda a sua acusação mas uma coisa concorda o Ministério Público diz ele que existem nos autos e isso é o que reflete a verdade das provas colhidas sobre o crivo do contraditório documentos que demonstram recebimento são recibos a defesa reconhece o recebimento da importância de 700 mil reais por João Cláudio Genu que tiveram destinação certa e que não foi a compra de parlamentares no Congresso Nacional mas a acusação fala de 1 milhão e 100 mil reais nós temos uma diferença de 400 mil reais neste cálculo entre defesa e acusação mas em que se fia o Ministério Público? quando a defesa fala dos 700 mil reais fala de recibos assinados por João Cláudio Genu eu me refiro a figura 3 dos nossos memoriais se vossas excelências verificarem nós temos um primeiro recibo datado de 17 de nove de 2003 e ali consta assunto do saque autorizamos o senhor João Cláudio Genu carteira de identidade número a receber a quantia de 300 mil reais referente ao cheque número tal da SMPIB propaganda limitada que se encontra em nosso poder favor colher assinatura e aí sim a assinatura de João Cláudio Genu mais uma vez no dia 24 do nove de 2003 o mesmo procedimento o mesmo recibo a mesma assinatura mas em que recibo se funda o Ministério Público? nos recibos do dia 13 de 1 de 2004 e 20 de 1 de 2004 agora figura 4 dos nossos memoriais mas se observarmos com cautela vamos verificar que o que consta no recibo é autorizamos a senhora não João Cláudio Genu Simone Reis Vasconcelos a receber a quantia de 300 mil reais referentes aos cheques tais, tais e tais da empresa SMPIB propaganda que se encontra em nosso poder favor colher assinatura e foi colhida assinatura e assinatura é legível Simone Vasconcelos mas diz o Ministério Público isso se repete no segundo recibo e diz o Ministério Público de que a prova de que Genu teria recebido esses valores estaria no verso desses recibos porque no verso desses recibos eu me refiro a figura 5 dos nossos memoriais consta a anotação feita a mão por Simone Vasconcelos a primeira diz José Luiz aparentemente está elegível mas 50 mil João Cláudio 200 mil no outro recibo João Cláudio novamente 200 mil Jacinto Lamas 200 mil mas a assinatura ou melhor a rubrica que consta ao lado desta anotação é um S e um V de Simone Vasconcelos aí o Ministério Público diz assim não mas está aí a prova a Simone Vasconcelos anotou que ela ia entregar para o João Cláudio Genu mera ilação senhores ministros João Cláudio Genu sempre que recebeu qualquer recurso assinou o recibo como comprovam os próprios autos ah mas e a anotação de Simone Vasconcelos quem me garante se João Cláudio Genu não assinou o recibo que ele tenha recebido esses valores ah mas é de se supor bom se é para entrar no campo das ilações e aqui com todo o respeito a Simone Vasconcelos a sua defesa mas digo por dever que o advogado tem com a defesa e sem pretender imputar qualquer responsabilidade a quem quer que seja mas no campo das ilações a assinatura de Simone Vasconcelos significa que ela recebeu esses recursos e que pode inclusive ter enganado Marcos Valé e ter ficado com os recursos para si mas não prova em absoluto que João Cláudio Genu tenha recebido tais valores João Cláudio nega perempitoriamente o recebimento desses valores e não teria razão para negar ministro Fox não teria razão para negar porque ele reconhece o recebimento de 700 mil reais esses 700 mil reais tiveram destinação específica eles foram destinados ao pagamento do advogado Paulo Goiás que advogou para o então deputado Ronivon Santiago a bem na verdade o partido progressista na época era um partido formado essencialmente por deputados federais ele não possuía um governador não possuía um senador e toda a sua base era formada por deputados federais naquela época também o número de deputados federais era que contava para a divisão do fundo partidário para o tempo de televisão e exatamente por essa razão é que cada mandato de cada parlamentar do PP era muito caro para o partido progressista e é da tradição do partido auxiliar os seus membros no pagamento de defesas jurídicas do pagamento de honorários e de advogados isso restou provado no curso do processo deputado Nelson Meurer ouvindo as folhas 42 e 824 o partido progressista sempre se não total mas sempre ajudou os seus parceiros os seus companheiros quando esses tinham dificuldades lógico o deputado que não tinha dificuldade financeira arcava com as despesas dele mas todo deputado até hoje quando tem algum problema de ordem qualquer que tenha dificuldade o partido progressista procura dentro das possibilidades amenizar um pouquinho daquela situação e foi exatamente o que aconteceu naquela época senhor presidente o partido vivia a ressaca da cassação do deputado Narciso Mendes que era um deputado exatamente do Acre do mesmo estado de Ronivão Santiago Narciso Mendes havia sido cassado e comentava-se no partido de que a razão de sua cassação é que ele tinha ficado com um advogado local do Acre e não teria buscado um escritório de advocacia maior na cidade de Brasília e é dentro desse contexto então que PP e PT iniciam tratativas para que aquilo que era uma aliança no plano nacional porque PP e PT faziam parte da base aliada se tornasse também no plano regional uma união para as eleições municipais de 2004 um dos grandes impecilhos para que PT e PP fechassem esse acordo político para as eleições municipais de 2004 encontrava-se exatamente no Acre é que o Acre tinha uma particularidade toda específica o PP inicialmente apoiou o candidato José Serra e Ronivão Santiago fez campanha junto com José Serra isso acabou gerando um afastamento entre PP e PT a nível regional um acirramento de ânimos e exatamente por conta desse acirramento de ânimos após a eleição de Ronivão Santiago este passou a receber uma enxurrada de denúncias muitas delas capitaneadas por próceres do partido trabalhista regionalmente do estado do estado do Acre naquele momento em que PT e PP tentavam achar um encontro a nível no plano nacional este era o grande empecilho e como resolver esse problema uma das soluções que se aventou parecia simples dizia assim não dizia o PT nós retiramos as acusações contra o Ronivão e aí não temos mais empecilho para fazer a nossa união no plano nacional mas estas ações já se encontravam na justiça e o titular delas era o Ministério Público portanto era impossível retirar essas ações qual a única possibilidade política dentro dessa negociação política que se enxergou o partido dos trabalhadores então irá colaborar com o pagamento dos honorários do advogado que faz a defesa de Ronivão Santiago e foi este acordo político que permitiu uma aliança entre o partido progressista e o partido dos trabalhadores isso tudo encontra-se provado nos autos Ivan Vernon que é chefe de gabinete do partido progressista lhe foi perguntado doutor Ivan o senhor tem conhecimento se houve um acordo político entre PT e o PP após a eleição do presidente do presidente Lula em especial no estado do Acre referente às eleições que Ronivão Santiago sofreu disse senhor Ivan no apoio que o partido desenvolveu a candidatura do ex-ministro Serra o que ocorre é que esse apoio não era cogente para todos os estados a executiva nacional apoiava a candidatura do PSDB e deixava livre para os diretórios estaduais a adesão a uma candidatura ou outra no Acre especificamente o deputado Ronivão Santiago perfilhou-se a candidatura de José Serra e aí a começar com o resultado da eleição o próprio PP PT Partido dos Trabalhadores municiou o Ministério Público de uma série de documentação de uma série de denúncias contra o deputado Ronivão Santiago e ao mesmo tempo na esfera federal já se articulava um acordo entre o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores e a grande pedra no sapato da composição nacional era exatamente o estado do Acre aqui em nível federal o Partido Progressista integrava a mesma base aliada o deputado Ronivão integrava a mesma base que os integrantes do Partido dos Trabalhadores e lá no Acre existia exatamente essa cisânia então aí houve necessidade da contratação de advogado para essa segunda fase não foi só o senhor Ivan Vernon que fez tal afirmação também o advogado Paulo Goiás é preciso esclarecer que o autor das ações chama-se Ministério Público Eleitoral do Estado do Acre agora durante as investigações e isso está nos autos da investigação judicial número 16 do TRE ficou claro pelo menos para mim como advogado que um segmento do PT do Acre havia induzido algumas pessoas a irem ao Ministério Público fazer denúncias e ficou muito claro para mim que havia a mão de algumas pessoas do PT neste processo deputado Nelson Meure perguntado o senhor tomou conhecimento de que o Partido Progressista teria concordado em se responsabilizar pelo pagamento dessa contratação do advogado para a defesa de Ronivão Santiago disse ele eu tenho conhecimento porque tivemos diversas reuniões do partido e confirma esta contratação deputado Benedito de Lira o deputado Ronivão Santiago é do Acre ele ganhou a eleição e os deputados hoje algumas pessoas do PT que possivelmente perderam a eleição começaram a dizer que ele tinha praticado fraude no processo eleitoral comprado voto coisa desse tipo e começou a fazer a preparar uma série de ações em busca do mandato dele em busca da cassação do mandato dele e ao final confirma também a aliança celebrada o acordo celebrado do pagamento dos honorários envolvendo o partido dos trabalhadores e o partido progressista isso também se materializou documentalmente ministra Rosa Weber trata-se da figura 6 dos nossos memoriais carta de Paulo Goiás endereçada a Pedro Correia senhor presidente conforme a orientação de vossa excelência realizei reunião com o doutor Valmor de Avarina visando adequar o contrato que tenho com o deputado Ronivão Santiago e a possibilidade de pagamento por parte deste partido do referido contrato sendo que ficou acertado e aí descreve o que teria ficado acertado ao pé deste documento consta com a própria letra de Pedro Correia doutor Valmor que era o assessor jurídico do partido progressista assim que dispusemos os recursos determino o pagamento ao doutor Paulo Goiás isso restou materializado também figura 7 dos memoriais no contrato de honorários formalizado entre Ronivão Santiago e o doutor Paulo Goiás advogado que afirmou no curso do processo foi feito um acordo com o partido progressista por meio do presidente de que ele pagaria os honorários do deputado Ronivão ele me pediu que conversasse com o doutor Valmor Javarina um ex-deputado que era o advogado formal do partido acertei com o Valmor Javarina a faixa de 100 mil por ações 80 mil para outras situações e 50 mil para outras situações e ficou acertado que eu conversaria com o Valmor Diante deste acerto e eu me refiro agora a figura 8 dos nossos memoriais Paulo Goiás ao receber os honorários firmou recibo de pagamento de autônomo juntado aos autos João Cláudio Genú portanto recebia informação da tesouraria do PP de que teria sido informado que os recursos estariam disponíveis ele então comparecia a agência do banco rural compareceu nessas oportunidades onde procurava Simone Vasconcelos recebia estes valores e assinava recibo isso é importante que se fique claro assinava recibo levava estes valores ao partido progressista que recebia em sua tesouraria os valores então eram repassados para o doutor Valmor de Avarina que era o diretor jurídico do partido progressista e este por sua vez fazia os pagamentos ao doutor Paulo Goiás isso tudo restou absolutamente materializado no curso da instrução doutor Paulo Goiás doutor Paulo especificamente em relação a este contrato como é que se deu o pagamento o pagamento o pagamento se deu depois de algumas pressões minhas porque cheguei até a ameaçar abandonar as causas do Ronivon o partido me chamou um dia isso foi em junho fez uma proposta de pagar em 3 parcelas os 900 mil seria a primeira 400, 400 depois fui chamado para receber 300 mil mas que seriam deduzidos os impostos tinha que fazer um ajuste um ajuste de imposto houve um fato interessante o primeiro pagamento quem fez foi o advogado Valmor de Avarina que era o diretor jurídico do partido e o Valmor entregou um envelope e me disse que tinha 300 mil e eu nem contei quando eu recebi do Valmor Crepaldi houve uma oportunidade que ele recebe de Valmir Crepaldi porque o doutor Valmor Javarina veio a falecer no curso dessa operação contei e aí queriam saber porque tinha discriminado um funcionário menor de um funcionário maior eu expliquei na época que o Javarina eu conhecia fui assessor parlamentar do Ministério da Previdência desde 1979 a 1982 e que o Javarina eu conhecia Valmir Campos Crepaldi em setembro de 2003 foi chamado pelo doutor Valmor Javarina para que comparecesse a presidência do partido progressista que ao chegar no local o doutor Valmor pediu que o declarante se dirigisse para uma sala de reuniões que o Valmor em nenhum momento falou para o declarante por qual motivo solicitar a sua presença que entrou sozinho na sala de reuniões que estava vazia tendo permanecido no aguardo de doutor Valmor que passado alguns minutos o doutor Valmor adentrou a sala de reuniões sendo que logo em seguida chegou também ao local o doutor Paulo Goiás e narra o pagamento dos honorários ao doutor Paulo Goiás de maneira que seja documentalmente seja por meio das testemunhas ouvidas no processo restou absolutamente provado que os recursos recebidos por João Cláudio Genu não tiveram por finalidade a cooptação de apoio político no Congresso Nacional mas sim o pagamento dos honorários de um dos deputados do partido progressista que tinha o seu mandato ameaçado mas para espancar qualquer dúvida a esse respeito eu lembro Miguel de Cervantes que dizia tirar do motivo tirar do pecado é comum se ouvir que todo crime tem a sua motivação é preciso portanto procurar a motivação deste crime a pergunta é teria o partido dos trabalhadores motivos para pagar o partido progressista a bem da verdade o partido progressista tem uma bandeira o partido progressista sempre defendeu as reformas estruturais deste país a acusação na denúncia diz que o partido progressista teria recebido dinheiro para votar a reforma da previdência e a reforma tributária mas o curioso é que tanto a reforma da previdência como a reforma tributária elas também foram apresentadas durante o governo Fernando Henrique e num modelo muito parecido ministro Fox durante o governo Fernando Henrique o partido progressista votou a favor da reforma previdenciária votou a favor da reforma tributária vossas excelências e a nação brasileira se recorda de que antes do presidente Lula assumir havia um receio dos mercados o risco Brasil disparou os juros foram para as alturas havia um receio de que o presidente Lula rompesse com a política econômica do presidente Fernando Henrique e o que se viu foi justamente o contrário o presidente Lula nos primeiros seis meses de mandato remete ao congresso duas reformas a previdenciária e tributária em moldes absolutamente parecidos com as reformas apresentadas pelo presidente Fernando Henrique nomeia para o Banco Central Henrique Meirelles esse tipo essa aparente incongruência do partido dos trabalhadores aliás foi o que fez com que surgisse o PSOL o PSOL surge de um rompimento do PT eles eram chamados ministro Camiluzes de radicais livres e eles romperam com o PT exatamente porque quando Fernando Henrique apresentou as reformas da previdência e a reforma tributária o PT votou contra e eles vinham incoerência em permanecer no partido e agora apoiar as mesmas reformas que então eram ditas neoliberais o PP o PP se manteve fiel a sua bandeira Nelson Meire foi ouvido e disse o partido progressista tem um programa e vota de acordo com o seu programa e aí ele foi perguntado o senhor poderia esclarecer qual foi a postura do PP em relação as reformas da previdência e reforma tributária quando esta foi apresentada no governo Fernando Henrique foi a mesma atitude tomada no governo Lula nós temos um vamos dizer uma linha o partido tem uma linha a ser tomada programática sem dúvida nenhuma nesse sentido o então ministro Gedel Vieira Lima lhe foi perguntado o partido progressista apoiou as reformas previdenciária e tributária durante o governo Fernando Henrique apoiou fazia parte da base da sustentação do presidente e o senhor diria que seria coerente que ele também apoiasse as reformas do governo do presidente Lula e ele diz seria algo natural João Roberto Pizzolatti deputado no que diz respeito a postura do PP o senhor diria que seria coerente então ter votado as reformas previdenciária e tributária do governo Fernando Henrique e manter essa posição de apoiar as reformas apresentadas pelo governo Lula sim nós tivemos sempre uma postura de apoio integral a estas reformas de maneira que se incoerência política houve esta incoerência foi do PT o PP não precisava receber para votar de acordo com a sua convecção o partido progressista não precisava receber para votar como sempre votou eu trago o depoimento do deputado Aldo Rebello hoje ministro lhe foi perguntado deputado o senhor afirmou especificamente sobre estas duas reformas previdenciária e tributária que elas foram propostas também no governo Fernando Henrique Cardoso qual foi a postura especificamente do partido dos trabalhadores quando a proposta de reforma previdenciária e tributária foi encaminhada pelo governo Fernando Henrique e disse ele que eu me lembro geralmente era contra e aí ele foi perguntado o que originou a mudança de pensamento do PT após o presidente Lula assumir o governo e a resposta é assustadora a responsabilidade de governar o país ele foi perguntado em relação ao partido progressista o PP votava a favor dessas reformas com o governo Fernando Henrique votava o senhor está confirmando e quando o presidente Lula assumiu e manteve essas propostas o PP manteve-se também com essa mesma postura confirme foi ouvido o presidente Fernando Henrique e a defesa perguntou ao presidente havia uma discussão acerca da reforma previdenciária e tributária que o seu governo apresentou um projeto de reforma qual foi o comportamento do PT em relação a essa reforma e disse o presidente Fernando Henrique em geral contrário a defesa perguntou o partido progressista apoiou essas reformas durante o seu governo não me lembro do partido progressista o PP mudou de nome era PPR durante o governo Fernando Henrique e aí a defesa disse atualmente é o PP mas de fato bem é o partido que pertence Pedro Correia e Paulo Maluf então ele disse em geral apoiaram e aí foi perguntado presidente existe uma incoerência do partido dos trabalhadores ser contra na época do seu governo e apresentar as mesmas propostas e Fernando Henrique disse isso é indubitável de toda forma seria coerente que o partido que apoiou as reformas do seu governo apoiar as mesmas reformas do governo Lula acredito que sim foram ouvidos os três últimos presidentes da república neste processo presidente Lula também foi ouvido por em razão de sua prerrogativa respondeu por escrito as perguntas dos advogados e afirmou desconheço qualquer ilustitude relacionada a votação da reforma da previdência no congresso nacional sua aprovação foi fruto de acordo com 27 governadores de estados foi ouvido a presidente Dilma que não houve pedido de vantagem financeira nem de qualquer outro tipo por parte do deputado José Janene que não tinha conhecimento do mensalão pagamentos a parlamentares até a divulgação dos supostos fatos pela imprensa mas eu devo dizer que me impressionou na sustentação oral do procurador geral da república quando este afirmava que haveriam coincidências de pagamentos de valores com votações no congresso nacional devo dizer aliás que vossa excelência inovou uma verdadeira mutácio libelli porque na inicial aponta as reformas da previdência e a reforma tributária mas a bem é verdade nas alegações finais se reporta também a lei de falências e a PEC paralela mas não tem problema a defesa tem condição apesar de surpreendida de se defender de todas as acusações em primeiro lugar é preciso ressaltar que existe no corpo do processo um documento chamado comportamento das bancadas na câmara dos deputados nos anos de 2003 e 2004 este documento este estudo afirma perempitoriamente a comparação dos dados apresentados por Marcos Valério com a amostra de 238 votações nominais eletrônicas em que é possível identificar o apoio à orientação do governo indica que não há relação entre os eventuais repasses com os resultados em plenário nisso Toffoli eu vou repetir o que diz o estudo não há relação com os eventuais repasses entre os eventuais repasses com os resultados em plenário e continua isso pode ser verificado nos gráficos de 7 a 10 o eixo da esquerda mede repasses o da direita as votações em plenário nos quais é examinado o comportamento das bancadas citadas por Jefferson como eventuais recebedoras do suposto mensalão mais do que isso e aí chama a atenção de vossa excelência diz o estudo a tendência linear dos votos das bancadas indica queda queda no apoio ao governo justamente em período em que há repasses mais elevados queda de apoio justamente quando há período de repasses mais elevados e especificamente em relação ao PP o que o gráfico mostra é uma manutenção de comportamento uma média de 80% de adesão às matérias do governo sem qualquer alteração influindo dos supostos repasses de valores mas e Pedro Corrêa porque eu ouvi da sustentação do procurador-geral da república e este afirmou e pareceu impactante de que haveriam coincidências de datas em que recursos teriam sido recebidos na mesma data de importantes votações em relação ao PP disse isso especificamente em relação a reforma tributária que no dia sete dias antes e no dia da reforma tributária João Cláudio Genu teria recebido repasses de dinheiro pelo PT e esta seria a prova máxima da existência do mensalão ministro Marco Aurélio durante o ano de 2003 ocorreram 141 sessões deliberativas na Câmara dos Deputados o Congresso vota de terça a quinta-feira significa que é muito simples basta eu pegar um recibo e ir até o calendário do Congresso e verificar o que foi votado nesta data e aí eu formulo a acusação dias antes no dia dias próximos mas como eu posso afirmar categoricamente de que Pedro Correia não recebeu para votar a reforma tributária eu afirmo isso perempitoriamente porque Pedro Correia era presidente do Partido do Partido Progressista quando o Brizola quis se candidatar e era presidente do PDT ele fez uma exigência ele falou ele disse ele disse o seguinte eu não eu vou ser mal visto pela população porque como presidente do partido eu viajo o país inteiro e por isso eu não vou não vou conseguir estar presente a todas as sessões se alterou o regimento da Câmara dos Deputados para que o presidente não necessitar não necessitasse estar presente a todas as votações do Congresso Nacional das 141 sessões de 2003 Pedro Correia esteve presente apenas em 64 sessões e mais do que isso na data específica da reforma tributária que disse o senhor procurador-geral da república que coincide com a data de um dos repasses de João Cláudio Genu Pedro Correia não votou não votou ministro Celso Pedro Correia não compareceu não é só a prova juntada pela defesa a denúncia nota de real da pé número 149 ela fala a própria denúncia reconhece que especificamente a Pedro Correia diz a nota de roda-pé 158 registre-se que o denunciado Pedro Correia não participou da reforma tributária aí é incrível a acusação porque Pedro Correia ele era o chefe de uma organização criminosa ele se organizou e recebeu recursos do Partido dos Trabalhadores para votar de acordo com os interesses do governo mas no dia da votação ele que é o chefe da quadrilha ele não vota ministro Toffoli a acusação inovou ela também falou nas alegações finais e na sustentação oral do Ministério Público falou também sobre a PEC paralela e falou sobre a lei de falências na lei de falências ministro Marco Aurélio Pedro Correia também não se encontrava presente na data da votação então aquele que é o chefe da quadrilha que teria recebido recursos para votar alinhado com o governo não comparece ele não pratica o dito ato de ofício mas tem mais ministro Toffoli a lei de falências ela teve um relator o relator da lei de falências era Antônio Carlos Magalhães Neto deputado do PFL deputado de oposição essa alteração da lei de falências foi aprovada certamente porque contou com o apoio da base governista sem ela não se aprova qualquer matéria no governo mas o relator da matéria era Antônio Carlos Magalhães Neto ministro ministro Fouques do PFL significa que a lógica da acusação é que o PT teria pago o PP para aprovar uma proposta cujo relator era oposição era o PFL a defesa se propôs a aprovar a inexistência do mensalão e está aprovada a inexistência do mensalão está aprovado que o PP não recebeu para votar alinhado com o governo ah mas tem a PEC paralela também uma inovação da acusação como se a denúncia pudesse ser exemplificativa como se a defesa pudesse ser surpreendida ao final mas não há problema a PEC paralela senhores ministros chama PEC paralela exatamente porque o governo levou ao congresso uma proposta de alteração previdenciária e que não recebia ressonância então procurou a oposição negociou com a oposição ministro Rosa Weber negociou com a oposição e aí mandou uma nova proposta por isso ela se chama PEC paralela ela tanto foi negociada que no senado ministro Joaquim a PEC paralela foi aprovada a unanimidade houveram 11 abstenções fora isso todos foi aprovada a unanimidade isso significa o que? que havia uma discussão política que havia um acordo político para a sua aprovação mas aí se fala de que Pedro Correia participaria de uma quadrilha a defesa comprovou que Pedro não teve qualquer participação no que diz respeito ao esquema bônus banval portanto a quadrilha não pode ser com Enivaldo Quadrado Breno Fischberg a quadrilha de Pedro Correia poderia ser com Pedro Henrique com José Janene com Genu mas Genu foi incluído nesta denúncia apenas para permitir a denúncia por quadrilha porque João Cláudio Genu não passa de um mero assessor do partido progressista ele não tinha qualquer poder decisório João Cláudio Genu e aí para utilizar as próprias palavras do procurador que mencionou a teoria do domínio do fato não tinha o domínio do fato criminoso ele se encontra na mesma posição de Antônio Lamas a quem a procuradoria pediu a absolvição ele se encontra na mesma posição da esposa de João Paulo Cunha que sequer foi denunciada e aí se fala de uma quadrilha senhores ministros percebo que o tempo se esgota e eu vou encerrando se fala também de lavagem de dinheiro essa lavagem de dinheiro no que diz respeito ao esquema da Natmar se daria pelo sistema financeiro nacional e como nós vimos é uma lavagem de dinheiro que se identifica todos os seus recebedores ah mas houve lavagem no esquema de João Cláudio Genu porque ele recebeu em dinheiro ministro Fux é a lei é clara ministro Lewandowski ela diz ela fala do crime antecedente mas não fala do crime concomitante não é possível que ao mesmo tempo que se receba esteja se praticando esses dois crimes a partir desse raciocínio todo aquele que recebesse propina em espécie pratica dois delitos ele parte pratica lavagem de dinheiro e corrupção passiva mais do que isso João Cláudio Genu assinou recibos em todas as oportunidades em que compareceu para receber dinheiro de Simone Vasconcelos e aí eu não consigo compreender uma lavagem de dinheiro em que se assina a recebo eu vou encerrando senhor presidente e encerro com as palavras de Carlos Drummond de Andrade Drummond tem uma poesia chamada A Morte do Leiteiro e ele encerra dizendo por entre objetos escuros mal redimidos da noite duas cores se procuram suavemente se tocam amorosamente se enlaçam formando um terceiro tom a que chamamos Aurora na poesia as cores que se tocam é o leite e o sangue e leite e sangue significam a lei e o fato o silogismo jurídico a lei e a premissa menor o fato a premissa menor e da união de lei e fato obtido pelo contraditório é que se obtém uma Aurora aqui se espera que do conjunto de lei e fato se obtenha efetivamente uma Aurora mas que não seja apenas uma cor seja uma Aurora um alvorecer uma Aurora alviçareira para a nossa democracia para que sejam respeitados direitos e garantias individuais e que ninguém absolutamente nenhum cidadão brasileiro seja mais responsabilizado fora do foro devido que neste caso é o Supremo Tribunal Federal e acima de tudo que Deus abençoe a todos nós brasileiros e a nossa democracia senhor presidente amém que Deus vai abençoe 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 abençoe